Música Eu gosto de todos eles, olha, eu adoro o Neymar do Broto, eu gosto do Pepeu Gomes, com a Ney de Consuelo, eu adoro os clubes, eu gosto de todos eles. Muito bom. Aqui é o lugar onde os roqueiros vêm para dar um traço no visual, para ficarem mais bonitos. Olha aqui, um grupo já, todo pintado e maquiado. Deu muito trabalho fazer isso? Não, rapidinho. E você, demorou muito? Não, foi rápido. O dela é maior, né? Ainda mais trabalha em um dia. E para ouvir assistir o rock tem que estar assim, toda maquiada? Sim, procura, hein? E você, tudo transado, como é que é? É o seguinte, aqui, fazendo a cabeça, porque dentro da minha cabeça tem que ter esse negócio aqui, entendeu? O Rock in Rio Festival 88, estarei aqui, mandando todas as balas necessárias para o mundo. Todo dia você vai fazer isso? É, será? Claro, daqui pra frente, mais cabeça, mais cabeça. E esses roqueiros estão dando muito trabalho? Oi? Os roqueiros estão dando muito trabalho? Muito trabalho, isso é um roqueiro muito louco, entendeu? E só glitter mesmo no cabelo dele, para dar um verdadeiro brilho no cabelo dele, né? Mas o Rock, já estou no Rock in Rio. Já chegaram os conjuntos Iron Maiden e White Snake. Agora vocês vão acompanhar a chegada do conjunto Queen. Aí está, o conjunto Queen chegando ao Rock in Rio. Os astros do Rock estão chegando no helicóptero, bem perto do palco. Antes desse pouso, todos sobrevoaram a cidade do Rock. E já viram de cima o que os espera aqui embaixo. Também chegaram de helicóptero os cantores brasileiros, Pepeu Gomes e Baby Cunfuelo. Aí estão os componentes do conjunto Queen, chegando ao Rock in Rio. Enquanto lá dentro a animação é grande, todo mundo está ouvindo o som, aqui do lado de fora, muita gente também está ouvindo o som e animadíssimo. Vocês estão aqui sabendo que não vão entrar? Eu estou sabendo. Eu venho a ver um monte de vídeo. Um monte de vídeo? E você? Eu vou entrar, de qualquer maneira eu vou entrar. Vem aqui só para ouvir a música? Só para ouvir e quando tiver a possibilidade de entrar, nós estamos aí. Lá de fora mesmo? Fora. Olha aqui esse pessoal todo pisado, trabalhando? Trabalhando na boa. Para vocês é Rock in Rio na certa, toda a cabeça. Esse é o pinete que você tem aqui? Isso é uma série de truques, uma flick geral. Na boa, não tem nada furado aqui. É isso aí, gente. Depois dos comerciais, a gente volta aqui da cidade do Rock com mais notícias para vocês. Aguardem porque vale a pena. E é toda essa gente que está cantando nesse momento com o Tremendão, Erasmo Carlos. Vejam só. E é toda essa gente que está cantando nesse momento com o Tremendão. E é toda essa gente que está cantando nesse momento com o Tremendão. E é toda essa gente que está cantando nesse momento com o Tremendão. Legenda por Sônia Ruberti